Este é mais um programa da rede Mipomanics. Assine você também a MipoTV. Olá, galera! Estamos aqui no set do Espalho Jogos, hein, Márcio? Eu estou aqui com o Felipe Hadley, tá? Vem pra mesa, uma nova editora que tá trazendo vários lançamentos que nasceram aqui, inclusive, em outras edições passadas do Espalho Jogos. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem, Felipe. Você é um designer do jogo, junto com o Daniel Guimarães. Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente da história dos monges voadores. Qual é a ideia do jogo? É um jogo de dois a cinco jogadores, não é isso? É um jogo assimétrico. Assimétrico de combate. De combate e desenvolvimento de construções e habilidades ao longo da partida. Primeiro, como é que surgiu a ideia do jogo? A ideia do jogo surgiu no Agen há mais ou menos dois anos atrás e surgiu a ideia de ser monge passando conhecimento. Sendo que isso não foi à frente. Até que um dia... Agora espaço foi a porrada mesmo, não é isso? Até que eu vi o filme Tigre Dragão de novo, acabou gerando a ideia. Porque é um jogo de conflito, né? Correto. É um jogo que, na verdade, você tem... Cada um tem uma habilidade muito diferente, né? É assimétrico que tem um objetivo diferente e uma pontuação diferente. É, como se diz, existem ações incomuns a todos. Porém, os meeples de clã, que são meeples com habilidades diferentes, tem habilidades especiais e os decretos que o imperador, né? Passa pra cada clã, traz a assimetria ao jogo. Como você vai fazer esses objetivos. Como você vai pontuá-los sobre o ciclo naquela rodada. O jogo acontece em sempre quatro estações, não é isso? Isso mesmo. A cada estação, você tem duas ações. Dois turnos. Dois turnos, né? No primeiro turno, você vai fazer as suas ações. Três ações, mais uma ação bônus e a estação de ano. Você tem aqui, olha, todas as ações possíveis. Você tem três pontos de ações. Que aí você vai poder alocar, né? Ações de movimento, de construção, né? E possivelmente utilizar uma ação extra daquela decorada. Tirando o inverno, porque o inverno é cruel. Não tem ação nenhuma, né? E aí você vai ter três, possivelmente uma quarta ação. Isso mesmo. Acabou o seu turno, vai em sentido horário. Gira pro segundo turno. Depois no segundo turno, você repete. E aí você tem que ter completado o objetivo daquela temporada, né? Dependendo do clã que você tá jogando, ele tem de sustentar o objetivo até o final da estação. O samurai, por exemplo, ele só precisa completar mais os outros clãs. Vamos falar um pouco sobre os clãs, então, tá? O jogo, na verdade, ele vem já com cinco clãs diferentes na caixa, né? Correto. Vamos começar pelos samurais, então? Vamos. Quais são os samurais? O clã rubi, que são os vermelhos. São os vermelhos, tá? Todos os jogadores recebem... Vamos lá. Quais são os personagens? O daimyo. O daimyo. O monastério. O monastério. O tori. O tori. Essas construções, não é isso? É. E o monge. E um mongezinho que pode ficar, inclusive, aqui em cima dos prédios e tal. Ótimo. Essas são as peças em comum. Estirando as contas de habilidades. Estão de pontuação. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá? Aí, você pode virar pra mim e pra cá, que é mais fácil? Vou conectar o monstro. Vou dar pra câmera, por favor. E aí, a gente tem, por exemplo, os samurais. Tá? Qual é o poder deles? Como que eles... Todo... Todo clã, as peças especiais, elas... Em alguma posição no tabuleiro, ela não pode ser atacada pelos monge. O samurai, justamente, quebra isso. E o objetivo do samurai, é justamente... O final da parte aqui. Aqui, pronto. Matar. Matar. Em questão, o meeple de clã especial. No caso aqui, por exemplo, seria matar... Uma espiã. Uma espiã, que é a amarela. É. E a estátua dos... Os edificadores. Os edificadores. Quando ele mata, ele coloca... Ele coloca a espadinha aqui. E aí, então, ele... Se tiver concluído isso aqui no final dos dois turnos, pra cá até parada, ele pode marcar, então, aqui, três pontos de vitória. Correto. Ok. E aí, vamos falar, então. Tem os samurais, né, que fazem isso. Eles estão tentando matar... A mando do imperador. Aham. Tem os construtores, que são os verdinhos aqui, que aí, a ideia deles é construir um certo padrão, é isso? Isso mesmo, padrão. A cada rodada, eles têm que construir, ou seja, movimentar os seus prédios e construir novos prédios para tomar um padrão. Por exemplo, se eles fizerem alguma coisa nesse sentido, se eles colocarem... Como que é aqui? Quatro prédios, né? Adjacentes, não é isso? As estátuas servem como coringa. Ah, as estátuas, inclusive, elas usam para empurrar os prédios que foram construídos, não é isso? Pra cada rodada poder refazer os padrões e servir como coringa pra montar os padrões. Se eu teria uma estátua, dois prédios e outra estátua, eu teria concluído isso aqui, três pontos do vitória. Isso mesmo. Existe um objetivo de três e quatro pontos, dependendo da dificuldade do padrão. Os amarelinhos, quais são os amarelinhos? São as espiãs. Espiãs. As espiãs, na verdade, elas têm duas espiãs, não são? É. Duas espiãs? Espiãs. E o objetivo delas é... Espiorar... Os diamers. Os adversários, né? Basta apenas terminar... No caso aqui, uma espiã tem que terminar junto com o daimo verde e outra com o daimo vermelho. Até o final da estação. Até o final da casa, junto da estação. Se fizer isso aqui, o daimo vermelho, o verdinho tá lá? Tá. O verdinho tá lá. Marcou três pontos aqui, mas três pontos... Seis pontos. Se eu joguei com essa, foi muito legal. Muito legal. E aí você tem depois os... As ninjas. As ninjas. As ninjas. É. Isso mesmo. O objetivo deles é terminar, ficar observando as construções. Na verdade, eles ficam sempre... Esses que são os voadores, é isso? É. Todos os monges voam, mas porém eles sempre ficam em construções. Eles só podem terminar... Eles só podem andar de construção transversal, é isso? É. Ou ar. Ou nos salgueiros. Ah, sim. Aqui nós temos salgueiros, que são ar. E os prédios. Então, os ninjas, eles têm que andar de prédio em prédio e terminar em cima sempre de um prédio, é isso? É. Isso mesmo. Para completar o objetivo, ele tem de terminar em cima das construções determinadas no decreto. Esse caso aqui é o verde e esse aqui é o... Monastério. Monastério amarelo. Terminar aqui? Se ele terminasse dessa forma, um ninjas voador lá e outro ali, ele teria marcado quatro pontos de vitória. É. E é óbvio que ninguém quer que o adversário complete... É um jogo de marcação muito forte. É. Então, enquanto eu estou tentando mover, por exemplo, as minhas espiões, para as minhas espiões para cá, pode ser que um samurai venha e... Completar o objetivo. Completar o objetivo dele, que no caso seria matar o meu espião. Tá. E aí eu tenho que conseguir, da melhor forma possível, tentar voltar e marcar ponto. Então, só que aí você tem conflitos. Por exemplo, sempre que você anda no tabuleiro e para a desacente a uma peça do adversário... Ou no mesmo quadrado. Ou no mesmo quadrado. E mesmo que seja nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho, inclusive, né, uma situação, inclusive... De combate. De combate. Tem esse aqui embaixo dela ou não, né? O monge não. O que acontece, quando o monge se move, ele gera a reação de ataque. E aí ele tem vantagem por ele estar atacando de cima para baixo. De cima para baixo, ele vai ter vantagens naquele conflito. É isso. A vantagem que a gente leva para esse tabuleiro aqui de ataque, né? A gente vai gerenciando aqui a mãozinha. Um pouco mais na perna. Uhum. A gente vai gerenciando aqui, né? A força do combate. Aqui você tem o seu nível atual de ataque e defesa. E aqui você vai treinando, que a gente aumenta uma ação de alocação do monge. Isso. É muito importante. E quando... Sempre que o monge, você puder movê-lo para o treinamento, que ia ficar num tempo, você está fazendo com que ele aprenda um novo poder. Aí ele entra cá e aprende... Você tanto desenvolve, ganha habilidades, que é o leque, onde você vai alocar suas contas em qualquer uma das cinco habilidades. São habilidades que ele está aprendendo no monastério. Isso mesmo. Que vai te dar vantagens de combate, vantagens de defesa, de acordo com o número de monge, de acordo com o número de monastérios. Monastérios. Aqui, no caso, de acordo com o número de... Turísticos. Turísticos que você tiver. E aqui são habilidades especiais que geram mais pontos quando você usa monges. Mesmo quando você... Específica para... Ou você ataca de cima para baixo. De cima para baixo. A gente tem uma rolagem... De dados. De dados. De ataque e dados. Dá aquele sabor que todo jogo de combate precisa. Tem que ter, né? Mas na verdade você pode minimizar isso... Usando... Justamente as habilidades. Usando as habilidades e os poderes que você tem aqui. Por exemplo. Se eu tivesse um poder de monastério, eu poderia muito bem gastar esse poder e aumentar a distância. Estou aqui e aí você ganha mais um de poder. E aí o vermelho em vez de dois agora tem três. E aí a distância é por quê? Porque se tiver empate... É para defesa. Mas se tiver... Então vamos ver o que aconteceria aqui. O ataque ganhou mais um de ataque. Então na verdade ele foi um quatro. E a defesa não... E a defesa não tem zero. Porque é o Jack rolando o dado. E aí não aconteceu nada. Se fosse nesse caso aqui, por exemplo. A defesa. Ela moveria dois e mesmo assim não teria... Porém, se caísse na face do Tori, ele ficaria dois também. E aí ele perderia da defesa. E aí quem perdeu é eliminado. Sai e volta para o seu jogador para retornar depois no próximo rodado. Porém, quem ataca ganha dois pontos se vencer. Se a defesa vencer, não pontua. Porém, elimina um monge no tabuleiro. E a pontuação é feita aqui em volta do tabuleiro. Quem tiver mais pontos no final das quartas estações é vencedor. Correto. Fantástico. Felipe, qual que é a previsão do chegado? Porque esse jogo está chegando pela... Vem para a mesa que é uma nova história aqui do Nordeste, né? É. Estão com outros projetos que eu vou tentar mostrar daqui a pouco aqui. Mas vocês já estão... Assim, já tem bastante playtest, né? Esse aqui é o protótipo, ok, galera? Está pronto. Mas vocês já estão com previsões de lançar esse jogo com que lançamento? Vai ser direto? Não, vai ser via direta e no Diversão Offline. Diversão Offline de São Paulo no próximo ano então. No próximo ano do Diversão Offline 2020. Já vai estar disponível inclusive para a pessoa jogar, conhecer e comprar ciburro do caso. Com certeza. Fantástico, fantástico. A gente tem... Você tem outros jogos também, né? Temos jogos em desenvolvimento também. Em desenvolvimento. A gente vai conhecer bastante ainda sobre... Vamos conhecer, vamos falar bastante ainda sobre o Vem para a Mesa, tá? Que é uma galera que surgiu aqui no SPA. Os desenvolvedores que estão com os jogos vêm para a Mesa foi do SPA. A editora é do Rio Grande do Norte, tá surgindo agora e tá apoiando os designers nordestinos, né? Parabéns, parabéns. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Jack. A gente volta então depois com mais novidades. Fique de olho então nos Monges Voadores. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.